Vestibular Univale 20 anos 21 de novembro Acesse univale.br Univale, presente em sua vida Vestibular Univale 2012 Oferecimento Rabit No programa Vestibular Univale 2012 Hoje informações sobre o curso de história Nós recebemos a professora Itamara Soalheiro E a aluna Rosana Amaral Sejam bem-vindas Professora, como é hoje o mercado para profissional de história? Bom, o profissional de história é bem diversificado E o mercado para ele também Nós podemos trabalhar com pesquisa Em arquivo E podemos trabalhar na área de... Na licenciatura Então o nosso curso, por exemplo, é de licenciatura plena Então o professor pode atuar na docência Tanto para a história Quanto para outras áreas da ciência humana Atuar em museus Na área de patrimônio histórico E tem uma área bem em ampliação de produção cultural Então na área de cultura Isso tem sido muito... O profissional de história tem sido requisitado Até porque ele dialoga bem com outros profissionais Então isso é uma... É uma visão positiva do profissional É que temos uma área vasta Qual que é o perfil desse profissional? Esse profissional, como essa área, é bem diversificado Então ele pode atuar Esse profissional tem que ter a possibilidade de ser interdisciplinar De dialogar com outros cursos E ele tem que ter muito perfil Tanto a possibilidade de docência Quanto a visão para pesquisa Então o nosso curso Ele enfoca muito a pesquisa Justamente para que o profissional se forme Já com esse potencial Fazana, você está no sexto período Forma no final do ano Como é que você escolheu história? Por que história? Eu sempre tive esse interesse Por pesquisar Por descobrir E o curso de história te dá essa opção Não só de descobrir O que a gente chama de passado Mas também de entender o presente Fazana, você como abô, baiana Como foi essa experiência aqui em Minas Gerais E na universidade também? É, foi... No começo a gente sentiu um pouco de diferença Mas eu acho que o curso de história me proporcionou Vamos dizer assim Não me deu esse choque tão grande Em relação à qualidade, por exemplo Eu saí de uma estadual Vim para uma particular E o curso me proporcionou O que uma estadual também me dava Então eu creio que Apesar do choque aí A relação entre baianos e mineiros É muito boa E também com a universidade foi muito tranquila Ok Vamos para um rápido intervalo E voltamos em instantes Em 20 anos de universidade Conseguimos transformar sonhos em realizações Pesquisa em desenvolvimento Extensão em ações sociais E alunos em vencedores Vestibular Univale 20 anos Provas agendadas Inscrições de 1º a 21 de novembro Acesse univale.br Univale Presente em sua vida A Univale mais uma vez é destaque na publicação Referência para estudantes de todo o país O Guia do Estudante concedeu 3 estrelas A 5 cursos da instituição Direito, Administração, Ciências Contábeis, Psicologia e Serviço Social Univale Presente em sua vida De volta com o Vestibular Univale 2012 Hoje recebendo a presença da professora Itamala Soalheiro E da Rosana Amaral, aluna do sexto período Professora, qual é a estrutura do curso hoje? Bom, o curso de história Como ele se dedica à licenciatura Ele conta com disciplinas muito teóricas Então que proporciona ao aluno conhecer Principalmente a história ocidental Mas também parte da história oriental E disciplinas relacionadas à licenciatura Então ao ensino de história Além disso, nós temos uma A relação com a pesquisa, como eu disse, é muito forte Então nós temos bolsa de iniciação científica para os alunos Professores com dedicação exclusiva Nós temos uma revista eletrônica A relação com o mestrado também Mestrado em direção do território é muito forte Os professores do curso de história Estão relacionados ao núcleo de pesquisa De estudos territoriais E o curso, ele dá uma dimensão muito boa para o aluno Eu sou aluna egressa do curso Logo que me formei, eu fui aprovada no mestrado Na UFMG, defendi o meu mestrado e voltei como professora Então eu tenho a dizer que é sim um curso muito bom Os professores são muito bons Os alunos têm gostado muito Porque a gente dialoga muito bem E você, Rosana, já definiu que área e pretende atuar? Já, na verdade eu sempre atuei como professora também Desde o segundo período a gente foi incentivado pelos professores Então assim, o mercado está aberto A maioria dos meus colegas de turma também dão aula já Mas aí eu fui puxada pela pesquisa Por causa da iniciação científica Eu sou bolsista no CNPq No projeto com a professora Patrícia Com a professora Terezinha E eu acho que a pesquisa me chamou muito a atenção Elas me ensinaram ali o caminho das pedras Eu gostei daquilo E escolhi o mestrado, né? Passei aí nas primeiras etapas no mestrado da USP E vamos ver o que vai dar E espero que dê certo Para que eu possa continuar na pesquisa E foi a área que eu escolhi Vamos conhecer agora a história de um ingresso Do curso de História Paixão pelo trabalho é fundamental em qualquer profissão Por isso o Rui Ivan garante Fez a escolha certa E até admite ter tido dúvidas Entre alguns cursos da área de humanas Como Psicologia e Direito Mas a opção pela História Foi uma decisão que marcou a vida do professor Dar aulas era o que ele realmente queria fazer para sempre O que me motivou sempre foi uma vontade de entender o mundo De entender como é que as coisas aconteciam Eu sempre me interessei por leitura, história, cultura Essas áreas afins assim Sempre foi as áreas mais humanas mesmo Formada há cinco anos Os professores da aula em escolas da rede particular de Valadares E ainda encontra tempo para trabalhar numa ONG Por mais que tenham muitos profissionais na área O professor consegue sobressair Atribui o sucesso aos ensinamentos que teve pelos mestres da Univale Os professores sempre davam segurança De que se você fizesse um trabalho Se você se destacasse Você teria um local Não era uma área saturada como as outras Uma área que o trabalho A ênfase do nosso trabalho é um trabalho criativo Sempre tentar fazer algo diferente Sempre tentar olhar diferente para o passado Ele mesmo se considera um bom profissional Quando questionado sobre aspirações futuras Nem sabe o que responder A satisfação de ser professor de história É algo que o realiza E o faz ter certeza do caminho que escolheu Tamara, para encerrar Como os interessados podem buscar outras informações Sobre o curso de história? Bom, os interessados Principalmente também para o vestibular de 2012 Podem buscar no site da Univale E no telefone 3279-5577 Que é o telefone do Núcleo de História Ok Itamara, muito obrigado pela presença Rosana, muito obrigado pela presença também Boa sorte no seu mestrado, na sua formação Obrigado a todos e até o próximo encontro Tchau Em 20 anos de universidade Conseguimos transformar sonhos em realizações Pesquisa em desenvolvimento Extensão em ações sociais E alunos em vencedores Vestibular Univale 20 anos Provas agendadas Inscrições de 1º a 21 de novembro Acesse univale.br Univale, presente em sua vida No centenário do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais A Fundação Percival Farquari e a Univale Foram agraciadas em Belo Horizonte Com a maior condecoração da corporação A medalha Dom Pedro II Personalidades eminentes Se dedicaram a construir a Minas Gerais de hoje Mas além das personalidades Não posso deixar de registrar Que as instituições também se fizeram presentes O mérito mostra o potencial e credibilidade Conquistados pela Univale Isso confirma uma parceria forte Uma parceria coesa De trabalho, de ação, de solidariedade Estabelecida com o Corpo de Bombeiros Nós fomos escolhidos para estarmos aqui Para essa honraria Para recebermos a medalha da Ordem do Mérito Do Dom Pedro II Pelos serviços prestados à nossa Fundação Percival Farquari Nós somos muito gratos à Univale É uma parceria e esperamos que ela continue Por vários outros centenários Univale Presente em sua vida A Univale mais uma vez é destaque na publicação Referência para estudantes de todo o país O Guia do Estudante concedeu 3 estrelas A 5 cursos da instituição Direito, Administração, Ciências Contábeis Psicologia e Serviço Social Univale Presente em sua vida